Música Olá galera, está começando mais um Dica da Hora Eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem este suporte Hulk aqui, tá? Fica até mais baratinho e tal, e você pode fazer até na hora da sua pescaria, tá? O material que você vai precisar Uma linha de Kevlar ou sua própria linha de multifilamento de 80 libras, tá? Mas se você não tiver de 80 libras, serve o que você tiver na hora, pelo menos para a emergência Um anzol chinu, ou pode ser um anzol de roubalo também Um anzol que você tiver da sua preferência Eu vou usar este chinu, este é o 9, para melhor visualização Estes tubos de termo retrátil, que você encontra em lojas de eletrônica É baratinho, um metro eu paguei neste aqui R$2,70, tá gente? Tem preto, tem outras cores Eu prefiro preto, que eu acho mais... esconde mais, tá? Um isqueiro, né? Cortador de unha Um alicate, se precisar, para poder apertar o nó E uma tesoura para poder auxiliar no corte Então vamos lá Primeiro de tudo Você vai pegar A linha Vai medir mais ou menos a distância Do tamanho do seu... é... o seu suporte que você quer fazer Simplesmente você vai dar Uma laçada assim, normal, tá gente? Isso aqui Tá? Aqui, assim Como se fosse dar um nó Ok? Isso aqui Certo? Aí daqui você vai medir mais ou menos o tamanho Aqui você vai fazer, antes de terminar Você vai colocar O seu anzol por dentro deste olho deste nó Certo? E vai puxar Tá? Vou fazer isso um pouquinho grande Para vocês terem uma noção Ok? Fez isso Você vai trazer para o meio aqui Vai virar aqui assim E vai passar essas duas pontas por trás do anzol Tá? Você vai juntar ele aqui Ok? E vai passar pelo olho Pelo olho do anzol aqui Passou Certo? Aí você vai puxar Para te auxiliar e você não se machucar O ideal é que você segure com o alicate Aqui Tá vendo? Aqui assim E puxe mesmo Pronto Aqui está garantido Está bem puxado e ele não vai escapar Bom Fez isso aqui Essa parte aqui Você vai cortar com o seu cortador de unha Ok? O excesso Não precisa cortar muito longe não Tá? Aqui assim O ideal é que as tesouras Para cortar multifilamento elas cortam bem O alicate demora um pouquinho O alicate demora um pouquinho Só para poder cobrir Só para poder cobrir Mais ou menos isso aqui É de 3 milímetros Tá? Que eu estou usando aqui É o ideal Aí você vai esquentar com o isqueiro Na pescaria Você vai ter que fazer com o isqueiro mesmo Tá? Caso não tenha na pescaria Você deixa sem Mas em casa O ideal é você dar uma queimadinha Só para ajustar E colocar em uma água ferventa Que ele fecha de boa Tá? Aqui eu vou fazer desse jeito mesmo Tá? Então vamos lá Vamos esquentar Sempre ao longe Né? Para não queimar a linha Né? Vai aquecendo Devagarinho Né? Aí vai se unindo E vai fechando Aí Tá? Ele já fecha normalmente Só de esquentar ele já vai fechando Tá pronto Ele pode queimar a linha Então está aqui Suporte Rook Já está Queimadinho Bonitinho E é isso aí Mais uma dica aí De dicas de pescas Para você aprender a fazer O seu próprio suporte Rook Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um joinha aí Para ajudar a gente aí Compartilhe Tá? Nas suas plataformas aí Facebook Agora o O Dicas de Pescas também está com O Instagram Que é o Rivaldo Underline Dicas de Pescas Pode ir lá Me seguir O app também Que vocês estão vendo aí na tela Tudo o que acontece aqui A gente vai para o app Você vê no seu celular Dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibas .blogspot.com.br Curta a nossa página no Facebook Ok? Um abraço pessoal Até mais Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí